Então, a campanha, agora não é mais nem campanha, agora nós temos uma lei em Goiás, que é a Lei Sinal Vermelho. Ela surgiu justamente em relação da pandemia, onde notou-se que as mulheres, elas estavam tendo dificuldades de buscarem ajuda contra os seus agressores. E iniciou-se justamente nas farmácias, que a gente, naquele momento inicial da pandemia, as farmácias estavam sempre abertas. Foi uma forma de, com apenas um sinal, aquela mulher que está sendo vítima de violência moral, física, sexual, econômica, para que ela possa fazer um X na mão, vermelho, batom e se apresentar em qualquer tipo de hoje, agora na nossa lei em Goiás, que foi até ampliada, para qualquer cidadão, em qualquer posto de atendimento, nos hotéis. E, dessa forma, ela deve ser acolhida e encaminhada para as forças de segurança pública, para a polícia, para o Ministério Público, enfim, para todos aqueles que atuam na área. É muito importante esse olhar atento, porque essa história do X na mão começou quase que espontânea, de uma forma até inusitada, e acabou virando lei. É uma iniciativa que veio aí para virar a lei da Associação dos Magistrados mesmo, né? Na verdade, Juliana, esse início, quando começou, ele veio da Associação dos Magistrados Brasileiros e do Conselho Nacional de Justiça. Foi uma campanha, a precursora foi a nossa presidente da MB, Renata Gil, e ela acabou expandindo, né, todos os estados, expandindo pelo mesmo caminho, e alguns estados já têm se tornado lei e Goiás também avança, né? Então, os nossos deputados, que realmente encamparam essa sugestão, nosso governador, eles estão efetivamente contribuindo para mais uma medida, né, para a gente minimizar os efeitos da violência doméstica contra a mulher, que infelizmente ainda existem, e que com a pandemia eles aumentaram. Esse índice é muito bastante. Certo. Doutora, agora a pessoa que estiver na rua, por exemplo, numa panificadora, a mulher chega e mostra o X na mão. O que essa pessoa tem que fazer? Como é que funciona isso? Essa pessoa, ela vai ter que chamar a polícia militar, né, para que a polícia, ela possa adotar as providências servidas. Porque agora, sendo lei, aquela pessoa que receber um pedido de socorro e se omitir ou ignorar, ela também estará praticando algum tipo de crime, até mesmo de opção de socorro. Então, é muito importante a gente ter agora, não só um aspecto moral, né, porque a própria Constituição prevê que é dever de qualquer cidadão, né, que recebe, que vê, que presencia um crime, ele tem que socorrer. Mas agora a gente tem também um aspecto legal aí, onde todos nós devemos fazer a nossa parte e proteger essas mulheres que continuam aí sofrendo nas mãos dos seus agressores. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações. É importantíssima a informação aqui para essas mulheres, né, que têm medo, né, que não querem denunciar e às vezes nem sabem o que fazer, né. Muitíssimo obrigada. Virou lei, então tem que cumprir, né. Bom trabalho para a senhora hoje. Olha, para vocês também, a Associação dos Magistrados de Goiás agradece. E a gente pede, né, que essa lei, ela seja publicizada o máximo possível para que realmente ela tenha, né, a efetividade que a gente espera e que a gente trabalhou para conseguir aí.